Todos esses quadros, antes de serem quadros, eram amigos. E eles estão reunidos na exposição Murilo Mendes, o Poeta Brasileiro de Roma, na Galeria Poliedro do Museu de Arte Murilo Mendes. Obras italianas da coleção Murilo Mendes estão lado a lado com textos sobre cada um dos artistas que as compuseram, escritos por nosso patrono na década de 1970. Mas para saber o que Murilo Mendes tem a dizer sobre cada um de seus amigos artistas, você precisa conferir Murilo Mendes, o Poeta Brasileiro de Roma, aqui no MAM.